Olá, sejam bem-vindos à Quinta dos Lapeares. A Quinta dos Lapeares está situada em Negrais, concelho de Sintra, portanto estamos muito perto de Lisboa, estamos a 15 minutos de Lisboa, de Sintra, de Mafra. A Quinta dos Lapeares é um espaço único, com património ímpar, natural. Estas formações rochosas damos o nome de Lapeares, Lapeares é o nome geológico das rochas. A Quinta dos Lapeares é o nome de Lapeares. A Quinta dos Lapeares é o nome de Lapeares. A Quinta dos Lapeares é o nome de Lapeares. Estava de vos convidar a fazer parte da nossa história realizando o vosso casamento na Quinta dos Lapeares. A Quinta dos Lapeares é o nome de Lapeares. A Quinta dos Lapeares é o nome de Lapeares. A Quinta dos Lapeares é o nome de Lapeares. Obrigado.